Não espere que façam por você. Lute, conquiste, escolha o melhor, faça o que tem que ser feito. Mostre a real diferença entre falar e ser ouvido. PAAD Faculdades, vestibular 2018. Policiais militares, rodoviários federais e guardas municipais se reuniram e discutiram os trabalhos da noite. A ação, desencadeada pelos policiais, tinha como objetivo combater a criminalidade ao longo das rodovias e áreas de interesse estratégico, com o foco no enfrentamento à vulnerabilidade ou à exploração sexual de crianças e adolescentes. Hoje nós temos uma demanda da Secretaria Nacional de Direitos Humanos para tentar minimizar o impacto sofrido pelas crianças e adolescentes no nosso país quanto à situação de vulnerabilidade e exploração sexual. A operação Domiduca, a deusa grega que levava as crianças de volta aos pais. É uma referência clara e dá a intenção da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, de fazer com que as crianças e os adolescentes tenham um futuro melhor, um futuro que eles possam aproveitar as suas vidas. A fiscalização começou nesta casa de show já conhecida pela polícia. Os agentes chegaram e vistoriaram todo o local. Todos que estavam na casa foram abordados e para checar se havia menores de idade foram verificados os documentos. Nesta casa, sete adolescentes foram encontrados em situação de vulnerabilidade. Além disso, a polícia prendeu bebidas aparentemente falsas e pequenas porções de maconha. Esta casa noturna já havia sido autuada anteriormente pelo Poder Público Municipal e Corpo de Bombeiros, mas funcionava normalmente mesmo estando com o alvará cassado e com o fechamento administrativo decretado. Exatamente. São várias denúncias de que a casa continua funcionando, bebida, mais uma vez constatamos menores no local, droga, enfim, os mesmos problemas de sempre. Então, novamente, fizemos uma operação aqui através do GGI, dessa vez junto com a Polícia Rodoviária Federal. Mais uma vez o proprietário alega que não estava fazendo nada e mais uma vez presenciamos aqui sete menores, em pelo menos situação de vulnerabilidade, com bebidas falsificadas, em situação de risco eminente, droga, foi presenciada aqui a situação de droga também, um ilícito claro, e estamos lacrando agora definitivamente e fisicamente. Todos os menores com faixa etária de 14 e 17 anos, os funcionários e proprietários da casa, foram encaminhados ao Distrito Policial de Atibaia. O estabelecimento foi lacrado fisicamente. Depois da fiscalização em Atibaia, os policiais seguiram para o terminal de cargas que fica nas margens da rodovia Fernão Dias, no trecho de São Paulo. O ponto foi identificado pelos policiais através dos índices do projeto Mapear da Secretaria de Direitos Humanos, que possibilita a identificação de locais de maior vulnerabilidade à exploração sexual. No terminal de cargas, veículos foram fiscalizados e motoristas abordados. Os policiais fizeram uma varredura por toda a extensão do local. Não houve flagrantes de menores em situação de risco. Não espere que façam por você. Lute. Conquiste. Escolha o melhor. Faça o que tem que ser feito. Mostre a real diferença entre falar e ser ouvido. Baate Faculdades. Vestibular 2018. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto